Olha as minas chegam, agora representando... Diretamente da Praça 7, Belo Horizonte. Aí, tamo junto. Vem cá, dá um salve, chega aí. Praça 7, tem um pessoal fazendo... Aí, tá assim, hein? Pessoal fazendo umas fotos, um ensaio fotográfico. Tudo bem? Você é quem? Tudo bem, Gabriela. Gabriela faz o que da vida? É, faz tudo. Não, mas e sucesso que você tá fazendo aqui também? É, eu também. Então, vamos começar de novo. Gabriela faz o que da vida? Fala assim, eu faço sucesso e estudo também. Eu faço sucesso, sou bonita e bebo água. E bebo água. E você é de onde? Fala. Eu sou do Copacabana. Está preparada... Copacabana, Rio de Janeiro, não? Não, quem dera. Da Pampulha mesmo? Pampulha, né? Está preparada pro sucesso? Estou, com certeza, sempre. Você gosta de Big Brother, essas coisas? Não, Big Brother não, porque o povo vai ficar sabendo demais da minha vida, né? Mas essa é a ideia, ué. Ah, não, não pode não, você adora. Saiu de lá, tá famosa. Ah, não, isso é. Mas eu quero entrar famosa, entendeu? Já entrar famosa. É, se eu for pra entrar, eu já entro famosa. Por que esse ensaio fotográfico que aconteceu? Porque... É, é bom, né? Fazer um ensaiozinho e tal. Ajudar meu amigo, ele me ajudar. Seu amigo fotógrafo? É, eu fotógrafo. Fala o nome, tem que aproveitar. Americanense, gente. Segue lá, tá? Americanense, melhor fotógrafo da região. Aproveita e fala o seu arroba também, vai. O seu arroba é Gabi, underline C. Me sigam lá, entendeu? E é isso. O coração tá quentinho, né? Tá, graças a Deus. Ocupado. Ocupado. Offline, não tô online, viu, gente? Eu sei que eu sou muito bonita, mas é a vida. O sucesso não vem pra todos. Essa felicidade aqui não é pra todos. Caramba, vamos lá com a amiga aqui. E você, quem é? Rafaela. Rafaela também fazendo esse ensaio pra elevar a autoestima ou não? É isso, né? Com certeza. E preparada pro sucesso? Nó, preparadíssima. Nunca estive tão preparada, a melhor fase. Quem é que você acha que deve vir te buscar aqui? É a Globo, é a Record, o que é? Tanto faz, pra mim não sou muito exigente, não. Não, qualquer coisinha tá valendo? Você quer, vai ser o quê? Repórter, cantora, dançarina, o que é? Dançarina, eu me candidato. Ô, eu tô afim. Aproveita, é o seu momento. Vai. Vai. Que vergonha. Mas vocês vão pedir pra me cantar. Não, claro que não, claro que não. Não pedem pra me cantar, eu quero ser MC um dia e minha tropa vai tá na pista, vocês vão ver, todo mundo é MC agora. E qual seria o seu nome artístico, assim? Não escolhi ainda não. Não, mas tem que ser agora, faz conta que esse é o momento. O que você acha, Gabela, um nome? Ser rápido, assim, seu nome artístico. Ô, não faço ideia. Seu nome, seu nome, vai. Seu nome é Rafaela mesmo. É MC Rafaela, MC Rafa. É, tem que ser Rafa, né? Com vocês no palco, MC Rafa. Como não? Como não? Você vai meter essa? Você vai meter essa assim, ao vivo? Ao vivo. É porque tá ao vivo, você sabe, né? Esqueci de falar. Tá ao vivo, diretamente. É pra Record, inclusive, manda um abraço lá pro Mauro. E quando eu tô nervosa, o que que acontece? Vem cá, vem cá, chega mais perto. Manda lá um beijo pra Sônia Abrão, que é ao vivo no programa dela. Um beijo, viu, Sônia Abrão? Obrigada aí. E agora, uma palhinha de MC Rafa, vai. Não, não, eu tenho vergonha. Esse é o momento. Não, eu tenho vergonha. Vem fazer companhia aqui pra ela, vem. Não, eu não canto. Tá, vem. Você canta também? Não, você canta? Não, então tá. Você canta com um, ela canta com o outro, vai. Gente, o que que acontece? Eu tenho vergonha e eu não fico muito bem quando tô acanhada. É, gente, e ela faz o que é MC, entendeu? Eu só sou ajudante, né? A gente segura aqui a audiência sem cantar. Ah, é, gente, falar nisso, vocês me seguem lá no meu Insta. É GG, a BBI, a MC. Não, que canta. Enfim, me siga lá no Instagram também, viu? É Rafa, underline, S, underline. Senão nem vai voar. Tá mais ao vivo? Então, precisa de um beat pra me cantar. Vai, ela faz o beat, vai. Vai. Se liga que eu vou mandar, olha as minas chegando agora, representando o mano. Olha só quem tá chegando, é a Gabi lá do Copacabana. Mano, olha como eu mando, nós é foda e incomoda. As minas jogam, todo mundo olha. A ser calcada se incomoda. Mano, olha como é foda. Nossa tropa chega agora, representando. Ô, gente, quando eu tô nervosa, não sai muito bom. Eu tenho que trabalhar essa parada aí sob pressão. É, gente, mas ela tá com vergonha. Mas, me incentivem pra mim começar a gravar aí os vídeos. Isso aí. Que vergonha. Aí, repórter, vão trabalhar, querido. Tem que estar preparado. É isso, querendo dar um salveito? O fotógrafo faz sua propaganda aí, velho. Então, eu sou americanense, entendeu? Segue lá no Instagram, lá. Trabalho com fotografia, faço conteúdo tiktok. É isso, o homem tá na pista.